RKA3JV Bora para a questão 39 de trigonometria. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal e também deixe o like em nosso vídeo, beleza? A questão 39 diz assim, calcule a medida do ângulo central AOB que determina em uma circunferência de raio R um arco de comprimento 2πr dividido por 3. Então, é sempre bom a gente desenhar isso aqui para facilitar para nós, o nosso entendimento. Então, bora pegar aqui, vou desenhar a circunferência, vamos desenhar aqui uma circunferência, onde nós vamos ter aqui o raio dessa circunferência, qual é o valor do raio? A questão fala que o valor do raio é R. Então, esse raio aqui, a medida é R. O centro dela é O, o centro da circunferência. Então, nós vamos ter aqui esse arco AB, certo? E ele quer esse ângulo aqui, o valor desse ângulo central, que eu vou chamar aqui de α. A questão fala que a medida do comprimento do arco é 2πr, vamos colocar aqui, 2πr sobre 3. E agora, vamos lá, o raio aqui é R. A forma para a gente calcular é essa daqui, α é igual a L, que é o comprimento do arco, dividido pelo raio R, e isso em rad. Certo? Isso em rad. Então, vamos lá. Então, nós vamos ter o seguinte, vamos ter aqui α. A questão não fala assim, ela quer apenas a medida do ângulo central, mas não fala se quer em rad ou se quer em graus. Então, bora fazer das duas formas aqui. Quem é a medida do arco ABL, do comprimento L? Quem é essa medida aí? 2πr sobre 3. Então, vai ficar 2πr sobre 3. E isso sobre R. Então, vamos ter aqui α, vai ser igual, né? Vou repetir aqui a primeira fração, multiplicar pelo inverso da segunda fração, que aqui é R sobre 1. Então, vai ficar 2πr sobre 3. Repete a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda, vai ficar 1 sobre R. Simplificando aqui, R com R dá 1, né? Então, vamos ter aqui α é igual a 2π sobre 3. Esse aqui é um dos valores para o... Esse é o valor, né? É a medida do ângulo central aqui, tá? Isso aqui é rad, né? Mas essa medida aqui está em rad. Bora transformar essa medida aqui para graus. Então, isso aqui vai ser ou α será igual... Para transformar para grau, é só pegar ali o π e atribuir o valor dele em graus, 180. Tudo isso aqui dividido por 3. α vai ser igual a 180 dividido por 3, dá quanto? 60, né? 60 graus. 2 vezes 60 graus, 120 graus. Então, a resposta aqui pode ser essa daqui, ó. A medida do ângulo central α. Pode ser 2π sobre 3 rad. Ou pode ser em graus, né? Que é a mesma coisa em graus 120 graus. Tranquilo? Então, é isso. Se inscreve no canal aqui para continuar recebendo os nossos vídeos. E a gente se vê no próximo vídeo, né? Até mais!